Galera, eu tava quase encerrando aqui o meu expediente quando eu vi a notícia aqui que teve o evento aqui do Xbox Showcase, né? E com grande destaque do evento, né? Pra fechar com chave de ouro, foi o Starfield, né? Que foi bem bacana em tornozinho e tudo mais. Mas aquela coisa, né? Pessoal, aqui eu até achei que era palhaçado. Eu tava acompanhando uma live lá do Ataque crítico, né? Pra pegar a referência da demo do Final Fantasy pra me jogar aqui, mas vai lançar às 5 horas da manhã. E temos aqui a confirmação de Starfield rodará apenas a 30 FPS no Xbox Series X e S. De novo isso, cara? De novo, cara? O que tá acontecendo com a Bethesda, pessoal? O que tá acontecendo com a Bethesda? Meu Deus do céu, cara. Achei que os caras estavam zoando. Achei que os caras estavam zoando. Por isso que perguntaram pro Phil Spence isso daí, já perguntaram pra ele. Ele meio que não quis falar nada. E durante o evento não mostraram isso daí também. Aí mostraram aqui o cara que o desenvolvedor, parece do game aqui, né? Comentou oficialmente aqui com a Bethesda sobre isso daí. Meu Deus do céu, cara. Olha lá. Sem dúvida, Starfield foi o grande destaque do Xbox Showcase e vimos muitas novidades. Entretanto, uma notícia triste veio em sequência. Starfield não vai rodar em 60 FPS no Xbox Series X. A confirmação veio através do próprio Ted Rodger, é o cara aí, ó. O próprio cara aí, ó. Durante uma entrevista ao portal da IGN, segundo o diretor do Xbox Series X, vai rodar o jogo em 4K, enquanto no Xbox Series S vai chegar a 1440p. Mas ambos terão performance de 30 FPS. Daqui a pouco eu tô fazendo um vídeo igual o Prata lá, com a pistola, galera. Mas sabe por que eu tô falando isso, galera? Não lembro porque a questão da revolta do Xbox ou a revolta com alguma coisa, cara. A questão é porque, cara, cadê a nova geração, galera? Cadê a nova geração? Tô, uns três anos com o PlayStation 5, três anos com o Xbox Series. E os caras me lançam jogo e fica tipo... Você pergunta, cara, vai lançar um jogo novo? Aí você pergunta pra um cara aí, pra exemplo, né? Pergunta pro Filipe Espeço, cara. Costa a cabeça, olha pro lado e fica... Não, calma, calma. Calma o quê, mano? Três anos de geração nova já, cara. Aí rolou, 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 segurou. E lá no fim o cara falou... É... Tem... 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 Ah, pelo amor de Deus, cara. Por que Starfleet não vai ter moda 600 FPS? Aqui, ó. A decisão é bastante estranha. Ainda mais depois da polêmica com o título da Bethesda Redfall. Que sofreu do mesmo mal. De acordo com o hardware, a decisão serve para garantir a performance consistente nos consoles. Ou seja, evitar quedas bruscas de desempenho durante a jogatina. Ah, para a sala, então pra que lança consoles de nova geração, cara? Se... Cara, o cara tá com medo de lançar um jogo com 60 FPS. Com medo de dar problema no videogame, cara. Tanto assim quanto no Playstation 5. E eu, particularmente, agora, não vi algum jogo aí do Playstation 5 que lançou que não tinha esse modo, cara. O World of War tem 60 FPS. Os games... Os outros games que lançou aí também. Muitas plataformas também tem o Resident Evil 4. Pra não falar só de exclusividade, tá, pessoal? O pessoal vai achar que é que é hit console. Isso aqui é pra ambos, pessoal. Isso aqui é pra ambos. Mas, cara, pelo amor de Deus, cara. Essa desculpinha aqui foi muito... Essa aqui já foi revoltante, cara. Ridículo, cara. Ridículo isso daqui. Ridículo, cara. Ridículo. Meu Deus do céu. Você viu só... Vocês viram, galera. Vocês viram só... O Outrastral... O que fizeram lá de Starfield. A dedicação que fizeram lá. Parece que tava tampando alguma coisa, cara. Você sente. Meu, tem coisa aí, meu. Tem gente que acha que tudo é perfeito no Playstation. Tem gente que acha que tudo é perfeito no Xbox. Não é, cara. Não é. Alguma coisa tem aí. Não tenho certeza que tem gente defendendo isso daí. Que não sei o que lá. Mas, cara. Cadê até o 30 FPS... O 60 FPS. Que vão lançar do Redfall. Vocês vão se importar com que vão lançar isso daí? Porque o jogo já lançou todo cagado. A qualidade de gameplay toda horrível. Quando lançar 60 FPS, pessoal. A primeira impressão é a que fica, pessoal. A primeira impressão é a que fica. E é a primeira impressão que o pessoal já vão ter agora do Starfield aí já... Já não é boa por conta disso. Porque uma coisa você vê no evento, transmitindo via stream ali... Nossa, que não sei o que, mundos. Nossa, mil planetas e não sei o que. Outra coisa é você pegar e jogar o jogo a 30 FPS, cara. Que é lamentável. Em pleno 2023, cara. Você jogar jogo a 30 FPS é lamentável. Ah, sim. Eu tenho amigos, pessoal que jogam hoje em dia no Playstation 5, no Xbox Series. Fala, cara, não dá pra jogar a 30 FPS, cara. Não dá. O Homem-Aranha do Play 4, cara. Remasterizado no Playstation 5. Ele faz 120 Hz, cara. 120 Hz. Hogwarts Legs também. O Resident Evil 4 Remake 60 FPS. É escravado ali. Top demais. Uma performance incrível. Cara, é de doer, cara. É de doer, cara. É de doer. Olha o hype que tá nesse jogo aí. Ah, mas tem o relógio, tem a edição, tem o controle. Pelo amor de Deus, cara. É revoltante, cara. É revoltante isso daí, cara. Meu Deus do céu, cara. E tá meio que escondida essa informação. Se você ver, eu pesquisei essa informação aqui porque eu ouvi os pessoal comentando. E eu falei, não, não é possível. E eu fui lá no Twitter. Falei, lá no Twitter tem. Ah, no Twitter solta essas coisas. E tem oficialmente aqui, ó. E até o Flow Games ali tá comentando isso aí também. Eu acompanhei o Prata Games, tá, pessoal? Daqui a pouco vem um vídeo do Prata Games aí mais full pistol ainda. Vixe, o pessoal vai detonar isso aqui, galera. Vai detonar com razão. E tem que ser ambos. Ambos, pessoal. Olha o Horizon Forbidden West. Esse aqui, ó. Ah, é papo de fanboy dance, cara. Vamos falar aqui. Vamos comparar. Se é fanboy ou não, vamos comparar. O Horizon Forbidden West. Pode ser que tenha muita gente que vai topar nesse jogo. Mas foi um dos melhores gráficos de Playstation 5 de nova geração, cara. É o Horizon Forbidden West, cara. Apesar de eu não ter gostado muito do game, assim. Me puxado bastante. Mas o Horizon Forbidden West, ele tem uma das qualidades gráficas insana. E o jogo roda em 60 FPS. Lindo. Lindo. Comenta aqui embaixo quem tem o Playstation 5. Já jogou e sabe do que eu tô falando. Comenta aí Demon's Souls Remake aí também, ó. Olha a qualidade, cara. Olha a qualidade disso, cara. O The Last of Us Part 2 aí, ó. Jogo de Play 4 no Playstation 5. Aí o negócio tá rodando com 60 FPS nítido. World of War 2018. Jogo de nova geração, cara. Starfield exclusivo de Xbox, cara. É isso que eu falo, cara. Não é pra passar pano aqui. Nem pra criticar, não. Não é papo de firmware aqui, não, galera. É papo de que, cara... Que desculpa esfarrapada é essa, cara? Isso aqui é a Bethesda no meio disso aí. A Bethesda já vinha com esse histórico aqui. Desde a época do Fallout lá. Tinha uns probleminhas com o Fallout lá também. Teve muito problema. Acho que é o Fallout 76. O 4 até que ainda vai, cara. 66, pelo amor de Deus. Aí já tem essa questão do Redfall. E me mete essa no Starfield. Cara. Ah, eu não sei não, cara. Eu não sei não. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu, cara. Ai, Senhor, rapaz. Bom, já fiz um post na comunidade. Agora tá aí nesse vídeo pra vocês aí. Quero que vocês comentem essa reflexão que eu tive aqui. Essa reflexão, essa revolta que eu tive aqui, cara. Que, meu, lamentável, cara. Lamentável. E se vim do Playstation também, coisas assim, cara. A gente vai bater na tecla aqui, cara. Porque isso aqui ainda é admissível, cara. Cadê a nova geração, cara? Meu Deus do céu, cara. 30 FPS confirmado. Por quê? Porque se colocar 60 FPS, não vai... Ah, pelo amor de Deus. Mesma coisa que é aquela justificativa de tipo... Ah, não lançamos o Hogwarts Lex. Nem o... Pronto. O Gotham Knight que é 30 FPS pra geração passada. Porque não ia aguentar. Aí lança pra geração atual, né? O Gotham Knight 30 FPS. Essas empresas estão olhando pra nossa cara e chamando a gente de palhaço, cara. Não é possível. Estão chamando a gente de palhaço. Só pode. Enfim, comenta aí. Quero saber a opinião de vocês perante a isso. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau.